Fala galerinha, Sol Viral! Estão todos prontos para desmascarar mais um Interesseira? Mas antes, não esqueça de deixar aquele like maroto, de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Tamo junto e vamos nessa! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ele inicia o papo de forma direta, afirmando ser novo na cidade e pedindo informação. Mas esse papinho não dura muito tempo e ele muda de ideia, sendo direto e chama ela para jantar. Diz que achou a garota muito interessante e a convida para sair e conhecê-la melhor. A garota diz que não acha uma boa ideia, pois seria esquisito sair com um cara que conheceu a poucos minutos atrás. O youtuber ainda tenta insistir um pouco, mas sem resultado. Então ele vai caminhando em direção a sua Lamborghini. Porém, curiosamente ela muda de ideia quando nota a máquina do youtuber. Por que será? Bem, como vocês já podem imaginar, agora ela aceita o convite dele. Então os dois entram no carro. E nesse momento o youtuber pergunta o que fez ela mudar de ideia tão rápido. Ela responde que ela aparentou ser um cara legal e resolveu dar uma chance. O youtuber ri da resposta dela. Diz que é evidente que mudou de ideia por causa da Lamborghini. E a manda sair da máquina chamando a garota de interesseira. Iniciamos o segundo vídeo com o nosso caçador abordando uma garota. Ele fala que perdeu o celular e a carteira. E que está precisando fazer uma ligação. Mas a garota manda ele se afastar. E diz que não irá emprestar o celular. Pois ele pode correr e roubá-la. O rapaz continua insistindo. Diz que se ela emprestar o celular. Ela poderia até sair para jantar com ele. E escolher qualquer lugar que ela quiser. Nesse momento a garota ri. Diz que ele não teria dinheiro nem para pagar petiscos para ela. Pois o paladar dela só aprecia coisas finas e caras. O rapaz fica meio sem jeito ao ouvir isso. Mas ainda assim. Pergunta se pelo menos poderia anotar o número dela. Pois quando comprar outro celular. Ele entrará em contato. A garota recusa novamente. E quando ele percebe que ela está indo embora. O rapaz se apressa. E destrava sua Ferrari na frente da garota. Ela magicamente muda de ideia. E resolve emprestar o telefone. O youtuber pergunta. Por que ela mudou de ideia tão rápido. Ela diz que antes ficou com medo dele ser algum bandido. O rapaz diz que é até compreensível o lado dela. Então agora ela aceita o convite para sair. O youtuber fala que como prometeu dar uma volta com ela no carro. Irá cumprir. E os dois entram na Ferrari. E os dois entram na Ferrari. O rapaz realmente dá a volta com o carro. Mas apenas isso. E em seguida. Ele a chama de interesseira. Pois decidiu apenas emprestar o celular. E sair com ele. Depois que viu que a Ferrari era dele. E a garota sai bastante irritada. Xingando ele com vários palavrões. Quefoquei tonto. E o nome dele. Ouviu. Vivoce. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.